Abre cortina, subo ao palco, sou artista Bato em palmas na parada, o meu show está na pista Não agrada a todos, a inveja bato ao lado São tantos a lamber, como se fosse o reboçado A dança não para, querem me ver andar a roda Não sou igual os outros para dizer que estou na moda Bora, bora, vão-me embora, o que me dizem não importa Tenho muito chouriço para dar a tanta porca Pimenta na língua, vê se fica a arder O coro tão escaldado que o gelo vai derreter Critiquem à vontade, mas partilhem o que faço Eu sou como o Ronald, tenho duas bolas de aço Isto é o que eu faço, o meu rap é sem limites Todos ficam babados, não me importa que não fiques Eu rimo com as mãos e tu pensas que são ticos Na minha página do Face, chovem tantos leaks Tu sabes como é que é, JP Ramos não para Antes gozares com a minha, devias de olhar para a tua cara Já fiz tanta chete, ainda agora comecei Construí o meu castelo e já vivo como um rei Minha mãe já dizia que eu parti a lança toda Sabes que eu não papo grupos, mas depressa papo gordas Tu não me calas nem que peças com jeitinho Rebendo que as escalas, não me enganas com um beijinho Sou multifacetado, faço 30 por uma linha Minha arte não tem fim, tenho que fazer beinha Entra em tua casa e está um clima tão bom Roço na tua dama enquanto mexe o bumbum Prova a minha casta e tu vais ver que não é da tasca Para bom entendedor, meia palavra basta Bye porhoventheir E aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri